Teve alguma pessoa assim? É difícil eu apontar um, né? É difícil, porque eu tive uma influência muito grande do AGP no início da carreira dele, quando ele cantava aqueles partidos, aquelas coisas, e aquelas dolentes dele. Eu tinha muita influência, eu gostava muito de ouvir o AGP naquela época. Que legal. E o AGP foi o primeiro a gravar, o primeiro grande artista a gravar uma música sua, não foi? Foi. Que é o Me Leva, não é? Me Leva, uma parceria minha com o Serginho BH. Sou eu com o Serginho BH, e você já era fã dele, então assim... Eu era fã, eu nunca imaginava que eu fosse conhecer o AGP, né? Aquelas capas de disco dele aqui, no morro, nas comunidades lá do Rio, né? Mas eu curtia muito o Martinho. Eu tinha um vizinho meu que montava muito bem ali de Paula, e colocava muito o Martinho da Vila. Então eu ouvia porque ele ouvia. Então eu ficava ouvindo ele, escutar o Martinho da Vila, e... Nossa, então deve ter sido pra você, e quando o Martinho gravou Mulheres, então deve ter sido um momento, assim, incrível da sua história, né? Eu nunca gravei música com o Benito de Paula, porque o Benito de Paula só grava a música dele. Mas uma vez eu fui no show dele, ele tava fazendo um programa de televisão lá no Rio, e ele me convidou pra ir pro show dele, eu fui. Chegou na hora, ele foi contar o... É, meu amigo Chá, é, meu amigo Chá, ele brava de turninho geralmente pra mim, foi um cara... Foi assim, mais que ele tivesse gravado uma música pra mim. No meio do show, ele... Ele te deu um abraço. Naquele momento, e me homenagear, me levar pro show dele. Foi assim, muito lindo. Mas teve assim, mas eu tinha muita coisa de um senhor que era vizinho, que era o seu Antônio, que ele era herveiro, era a dona Cármira Bezedeira, uma família de origem negra, assim, mas de origem negra dentro da religiosidade, dentro também da cultura, e ele cantava muitos sambas pra mim, e ele me influenciou sendo uma pessoa comum, entendeu? O Geraldo Orozimbo também me influenciou, porque eu falei, se o Geraldo Orozimbo que tá do meu lado tem um disco, eu posso ter um disco, entendeu? Meu sonho era ter um disco. Mas quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu tava pensando em vender samba. Tadinho, né? Que ilusão boba, né? É, que coisa. Então, bom, a gente podia fazer um pedacinho do Mileva, que o do Mileva que a GP gravou pra gente, e do Mulheres, um pedacinho só, que são os grandes influenciadores da sua história. Que tom que você faz do Mileva, você sabe? É, Mileva pode ser dó, eu faço em rema, coisa em dó. Mas a madrinha falou pra baixar os tons, e tá melhor, vai descer. Me leva, ó vento, me leva pra ela. Me leva, me faça ficar junto dela. É desse amor que eu preciso, preciso e não posso esquecer. Eu faço de tudo no mundo, pra não te perder. Tudo nasceu, tudo nasceu de brincadeira. É bonito, eu acho bonito esse livro. Nas cordelheiras da ilusão. Bonito, né? É lindo, o Suílio do Serginho BH, né? E o Mulheres foi o que o Martinho, o que o Martinho gravou quando, Mulheres? Em 96? 96. Gente, virou um hino do Martinho da Vila. Virou a Simone, regravou. Gravou a capela, né? Ela regravou a capela no disco de vinil dela. É mesmo? O Emílio Santiago também gravou. Estãozinho e Chororo regravaram. Que beleza, hein? Gravaram em Rebolero, pegaram a música e transformaram em Rebolero. Achei muito barato. Achei muito que é nossa, enquanto é inédita. Depois que publica, já não é nossa mais. Faz um pedacinho ainda, Mulheres, aí. Já tive... Dó menor? Dó menor? Já tive mulheres de todas as cores E várias idades de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Na roupas apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz Vai, parece? Eita!